Bom, muito bom dia a todos e a todas que estão a acompanhar esta segunda sessão do simpósio 86 Versões da Lusofonia. O meu nome é Orlando Grosigues, da Universidade do Minho, Portugal. Estou a organizar este simpósio com as minhas colegas Odile Cisneros de Edmonton e Andréa Guerini, da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. Muito boa tarde a todos e a todas de Portugal, de onde eu estou a falar. Escolhemos o dia 30 de setembro para a nossa segunda sessão, por ser o Dia Internacional do Teatro. Do Tradução, Internacional do Tradutor, desculpe, o Padroeiro dos Tradutores, o São Jerónimo. Portanto, foi intencionalmente escolhido por nós. Como o programa é muito abertado, eu vou ser breve, porque temos a apresentação do simpósio no site da Abraric. E, em primeiro lugar, vai falar a Débora Garcia Reston, que é doutoranda em Teoria da Literatura e Literatura Comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o ERS, desde 2019. Sua pesquisa, orientada pelo professor Gustavo Bernardo Krause, é sobre as traduções de Machado de Assis na Argentina. É mestre em Literatura Brasileira pela UERJ, trabalhou durante vários anos como lexicógrafa em dicionários como o Assis, Calas Aulete e Diccionário Escolar da Academia Brasileira de Letras, e vem fazendo traduções de trabalhos acadêmicos do espanhol para o português, e é também editora da revista Palimpsesto da UERJ. Então, ela vai falar hoje sobre, para além da alta cultura, a análise de três traduções de obras de Machado de Assis, publicadas no âmbito da imprensa na Argentina, em 1905, 1922 e 1934. Portanto, a Débora tem a palavra. Obrigada. Eu queria agradecer aos coordenadores essa oportunidade de compor a mesa e poder mostrar um pouquinho da minha pesquisa de doutorado. Vou compartilhar com vocês os slides. Então, como foi apresentado o tema, para além da alta cultura, a análise de três traduções de obras de Machado de Assis, publicadas no âmbito da imprensa na Argentina, em 1905, 1922 e 1934. O corpus desta apresentação é constituído por três traduções da obra de Machado de Assis. Isaú Jacó, da Biblioteca La Nación, de 1905, editada pelo jornal de mesmo nome, que experimentava uma grande expansão em consequência da ampliação do público leitor no país devido a políticas de alfabetização em massa. Ela é enfermeiro de caras e caretas, revista de grande circulação que alcançava diversas camadas sociais. E ela incrédulo frente à La Cartomante, de 1934, na revista multicolor de Los Sábados, suplemento literário do jornal Crítica, que unia arte de vanguarda e cultura massiva. Os aspectos a serem analisados dizem respeito ao meio em que essas traduções foram publicadas, a relação dos textos traduzidos com as ilustrações, a omissão do nome do tradutor, as estratégias de tradução, bem como o contexto histórico-cultural da publicação. A abordagem se baseará nos estudos descritivos de Guilherme Thurie, que considera a tradução um fenômeno da cultura deschegada, submetido a normas que funcionam como um fator limitador do próprio processo tradutório. Nos estudos teóricos de Gerard Genet, sobre os paratextos, e de André Lefebvre, sobre a influência dos agentes da tradução no processo de canonização de um autor e na orientação das expectativas do leitor. A Biblioteca de La Nation foi uma coleção de livros que saiu semanalmente de 1901 a 1920, editada e patrocinada pelo jornal La Nation. No total, saíram pela biblioteca 875 títulos, sendo 85% traduções. Esta iniciativa de divulgação de literatura traduzida só se pode entender no contexto do processo modernizador porque atravessava a Argentina desde o final do século XIX, em que tiveram um papel central a crescente migração e as políticas de alfabetização massiva. Como podemos ler no prefácio do primeiro livro publicado, a Biblioteca de La Nation visava a massificação do consumo do livro e a ampliação do público leitor na Argentina. Com o presente volume, que como devido à homenagem à pureza do idioma, contém três novelas clássicas, La Sarillo de Tormes, Rinconete e Cortadillo e la Historia e Vida del Gran Tacano. Inauguramos a Biblioteca La Nation, destinada a vulgarizar as melhores obras de entretenimento que foram produzidas pela literatura universal, tanto antiga como moderna. O fato de ter publicado no primeiro volume autores espanhóis e atribuir a eles a detenção da pureza do idioma, mostra como a biblioteca tinha como um de seus objetivos difundir a variante peninsular da língua espanhola. Tendo em vista esse objetivo pedagógico da coleção, Patrícia Wilson chama a atenção para a função predominantemente heterônoma da biblioteca, ou seja, o valor literário remete às esferas extraliterárias, neste caso, à esfera pedagógica. As imagens que aparecem no livro Exaú e Jacó são as mesmas usadas em todos os volumes da coleção. As capas da edição de luxo, que podia ser comprada no jornaleiro ou em livrarias, trazem uma ornamentação arte nouveau, de linhas alongadas e serpenteadas, com motivos de flores e folhas, emoldurando a margem superior, inferior e esquerda. Na encadernação rústica, que vinha junto com o jornal, a ilustração é menos elaborada. Segundo Rodrigues de Avarini, a falta de qualquer alusão literária na capa, exceto ao nome do autor e ao título do livro, mostra que seus responsáveis, ao optar pela estética arte nouveau, queriam associar a coleção com a entrada numa modernidade de vida, e, ao mesmo tempo, homogeneizar pela visualidade livros cujos conteúdos eram tão díspares. Além disso, fez com que a coleção desse publicidade ao jornal, permitindo que os tomos fossem indissociáveis da empresa dos Mitre. A tradução de Isaú Jacó foi a segunda tradução da obra de Machado de Assis em todo o mundo. A primeira foi a de Memórias Póstumas de Brás Cubas, pelo tradutor Julio Piquet, em 1902, no jornal La Ration, do Uruguai. Diferentemente da tradução uruguaia, a tradução argentina não traz indicação de tradutor, prática que foi comum nos primeiros dez anos da coleção. Segundo Patrícia Wilson, na primeira etapa da coleção, a menção vale na medida em que se trate de um letrado tradutor a quem também se cede a palavra para prologar a obra que traduz. Os letrados eram figuras públicas, advogados, jornalistas, educadores, que exerciam influência na política da Argentina e até do continente. Fruto desta época em que a elite cultural e a elite política do país coincidiam, a biblioteca foi ideada por Bartolomeu Mitri, fundador do jornal e presidente da Argentina durante os anos de 1862 a 1868. Na direção do jornal, seu filho, Emílio Mitri, em 1901, atende o desejo do pai e começa a publicar a biblioteca. O jornalista e escritor Roberto Pairó foi chamado para ser seu diretor de publicações e ficou encarregado de organizar o catálogo da biblioteca. Isaú Jacó foi uma das cinco traduções de autores brasileiros que compuseram o catálogo. Inocência do Visconde de Toné, O Mulato de Aloysio de Azevedo e O Guarani de José de Alencar foram traduzidos por Arturo Costa Álvares, professor, jornalista e vice-cônso do Brasil na cidade de La Plata. A esfinge de Afrânio Peixoto traz apenas o nome Mário, assinando a tradução. Provavelmente o autor da tradução de Afrânio Peixoto seja Rúlio Piquet também, já que usou o pseudônimo Mário para assinar as crônicas que publicou no jornal La Nación em 1893. O fato de ter assinado com um pseudônimo antigo seu para não revelar sua identidade viria a corroborar a hipótese levantada por Pablo Roca de que tenha sido Piquet o autor da tradução anônima de Isaú Jacó. Deste modo, o fato de uma tradução brasileira ser anônima e outra assinada por pseudônimo, provavelmente por terem sido feitas por um jornalista desvinculado do mundo político, é mais um indício de que aos patronos da coleção só interessava que estivesse associado a ela o nome dos influentes letrados, que tutelavam as tensões geradas pela grande afluência de imigrantes com suas variadas línguas e tradições num país em formação. A tradução de Isaú Jacó não apresenta nenhum paratexto que oriente uma leitura mais profunda da obra de Machado de Assis. Não traz prólogo, nem qualquer nota de pé de página que explicasse, por exemplo, o momento histórico do Brasil na época da proclamação da República, época em que transcorre a ação de Isaú Jacó. Tal decisão deve ter sido tomada para não prejudicar uma leitura fluida e assim proporcionar o entretenimento prometido no prefácio do primeiro tomo da coleção. Uma biblioteca destinada a vulgarizar as melhores obras de entretenimento da literatura universal. A tradução é bastante adequada ao texto-fonte. Além disso, percebe-se o uso de um espanhol neutro que poderia ser compreendido em qualquer país. Segundo Ana Gargataghi, as traduções argentinas até os anos 30 seguiam um estilo cuja característica essencial era a indeterminação nacional. Podemos ver isso na tradução do seguinte provérbio Pitangueira não da manga que foi traduzido por el olmo no da peras Uma adaptação do provérbio pedir peras al olmo que o discricionário real de la Real Academia Espanhola dá como pedir peras al olmo Diferentemente do original, a solução do tradutor não traz nenhuma determinação nacional O olmo e a pera são comuns na Europa não são típicos da Argentina Outro ponto a se observar na tradução desse provérbio é que sua estrutura aliterativa em nhan não foi considerada Pitangueira não da manga Antoine Berman lembra-nos que o provérbio é uma forma portanto é preciso também traduzir o seu ritmo o seu comprimento, suas eventuais aliterações A revista Caras e Caretas iniciada na Argentina em 1898 segundo Geraldine Rogers foi pioneira em colocar à disposição dos leitores textos e imagens dos mais variados tipos dirigidos a diferentes públicos independentemente de classe social, gosto ou ideologia O que integrava toda essa diversidade era o humor, a superficialidade o clima festivo que permeava imagens e textos mas não impedia que o público com pouco capital simbólico tivesse acesso a fragmentos da alta cultura ainda segundo Rogers Como vocês estão vendo só aparece no final do conto o nome do autor Machado de Assis e bem pequenininho o nome do desenhista Macaia Portanto é muito provável que os leitores não tenham lido o texto como tradução e sim como um texto escrito diretamente em espanhol A ilustração de Macaia dá um tratamento ao texto de Machado de Assis de forma a vinculá-lo com o circuito da cultura massiva e popular a começar pela seção pela seleção da passagem aqui à luz o crime brutal do protagonista do conto No conto o personagem Valongo serve de enfermeiro a um coronel cruel e grosseiro que o trata com brutalidade Numa noite após ser acordado com os maus tratos do coronel Valongo tem um impulso de fúria e o mata O desenho que no primeiro plano enfatiza o sangue jorrando da testa do enfermeiro e a rigidez do braço e da mão que esgana aumentando o impacto da cena é uma forma de se apropriar de um texto da alta cultura através de um imaginário próximo ao do leitor da revista acostumado às matérias sobre crimes da imprensa popular comercial As figuras totalmente escurecidas projetadas na parede aludem ao trecho Parecia-me bercaras em lar paredes no original Parecia-me que as paredes tinham vultos e encenam como um teatro de sombras o drama que se dará no palco da consciência do personagem que acaba herdando a fortuna do coronel Por fim, o título do conto escrito em um pergaminho alude ao papel que o protagonista entrega ao seu futuro editor frisando o caráter de representação do conto e não de realidade O jornalista, poeta e humorista espanhol Eustáquio Pellicer depois de ter iniciado a revista Caras e Caretas no Uruguai migra para Buenos Aires e funda a Caras e Caretas Argentina em 1898 Em 1922, o diretor da revista era Carlos Correia Luna jornalista que já colaborava em Caras e Caretas O ilustrador de enfermeiro é o desenhista e pintor espanhol Luiz Macaia Nascido em Barcelona estudou no Taler Libre de la Agrupación Artística fundado por Picasso Em 1911, se radicou na Argentina trabalhando para vários jornais e revistas Seu trabalho mais conhecido foram as 100 capas que fez para a editora Thor no início dos anos 30 com cores uniformes e chamativas e um estilo que ia do expressionismo ao modernismo Apesar da tradução de Caras e Caretas não ter sido assinada pudemos verificar que se trata da tradução de Rafael Cancinos Ascens que consta do livro Várias Histórias publicado na Espanha por volta de 1919 Apesar da cultura de chegada da tradução de Cancinos ser a espanhola pareceu-nos pertinente analisar sua função na cultura argentina Uma vez que a Argentina e a Espanha enfrentavam um debate estético comum no final da década de 10 e início da de 20 O modernismo em língua espanhola começou a apresentar sinais de esgotamento após a morte de Rubem Dario em 1916 Junto com jovens escritores que consideravam o modernismo pós-rubeniano uma cansativa repetição de fórmulas gastas Cancinos Ascens funda o ultraísmo um movimento que introduz na poesia características trazidas dos movimentos vanguardistas europeus como o culto à imagem o ludismo o humorismo a exclusão do sentimental e heroico a intranscendência da arte Dentre estes jovens estava Jorge Luis Borges que leva o ultraísmo para a Argentina A tradução O tradutor aqui Faltam cinco minutos Goza de bastante visibilidade A nossa hipótese é que a tradução de Cancinos está atravessada pelo ultraísmo principalmente no que tange ao trabalho com a linguagem incorporando expressões coloquiais e cotidianas que por sua sonoridade imprimem um novo ritmo de leitura ao conto Assim Cancinos inclui vários coloquialismos sobre o registro cuidado e neutro de Machado de Assis Estava já enfarado Estava já a arte da la coronilla Citações latinas Latinarros Como vocês podem ver as expressões usadas por Cancinos são coloquiais Verifiquei no diccionário de la Real Academia Espanhola Do mesmo modo inclui vários diminutivos Ele inclui mesmo não há no original Adeus, meu caro senhor leia isto e queira-me bem Quede os dedos com Deus, cavaleiro Leia estas quartilhas e reserve um lugarcito em seu coração Quartilhas lugarcito direitito Além disso Cancino introduz imagens que não estavam no original criando no conto um jogo de efeitos sonoros e pictóricos Para expirava o doente expirava ele cria a imagem de semercurria flácido dentre las manos fitando a noite afundando meus olhos na noite não guiando-me sorros em la noche E com isso ele cria um jogo de efeitos sonoros e pictóricos no conto A revista multicolor de Los Sábados era o suplemento literário de crítica um jornal massivo popular e sensacionalista que chegou a ter uma tiragem de mais de 300 mil exemplares O suplemento literário que saiu entre agosto de 33 e outubro de 34 era distribuído gratuitamente por meio da compra do jornal que custava 10 centavos Embora fosse conhecido por dar primazia a notícias de crimes e delitos o jornal crítica teve uma política sistemática de empregar intelectuais martin fieristas como eram chamados os artistas que se reuniam em torno da revista vanguardista martin fierro no meio da página figura apenas o nome do autor Machado de Assis com S só e o sobrenome do desenhista Guevara as seis imagens estão expostas em retângulos fora da ordem cronológica em que os fatos do conto ocorrem a modo de cartas tiradas ao acaso a ilustração suscita uma leitura que enfatiza a temática presente no conto da multiplicidade de pontos de vista diante de um fato uma das figuras está dividida imitando uma janela e remetendo o leitor para a visão múltipla de que é passível a realidade outro elemento que traz para o espectador a ideia de que a realidade é mediada são os óculos usados pelas personagens da Cartomante e de Rita Cartomante estão bem pequenos não sei se vocês veem essas mediações são ignoradas pelos personagens Rita e Camilo caracterizados como ingênuos no conto Camilo era um enreno devido à moral e prática lhe faltava tanto a acção do tempo como os lentes de cristal que a natureza põe em lacuna de alguns para adelantar os anos no quadro em que Rita olha para a janela a ilustração reforça essas inúmeras mediações pondo o ponto de vista do espectador por trás de Rita e criando uma sequência de olhares o do espectador para Rita o de Rita para a janela e numa relação especular a janela da casa da frente olha para Rita e por trás dela a janela do prédio sombreado olha por detrás da primeira casa como o leitor por trás de Rita a imagem sugere que o desenhista lê o conto original em que há essa personificação da casa a casa olhava para ele na tradução a figura de linguagem foi desfeita em favor da descrição espacial la casa etaba en frente outra mediação que o conto deixa explícita é a do próprio gênero literário que adota para contar um fato imaginariamente viu a ponta da orelha de um drama o quadro que mostra a luta entre Camilo e Vilela traz a ponta do vestido de Rita fazendo às vezes de uma cortina de teatro e transpondo a ação para um palco o que chama atenção para a linguagem e diminui o impacto dos fatos narrados a revista multipolor pelos sábados ideada pelo urubai Natálio Botana foi dirigida e supervisionada por Ulisses Petit de Murat que já era responsável pela página de cinema do jornal e pelo escritor Jorge Luiz Borges aqui é um relato do Ulisses Petit de Murat sobre o trabalho na revista eles se encarregavam de todas as etapas da edição seleção recorte tradução como podemos ver na seguinte finalizou o tempo bom então finalizando depois vocês vão ver no artigo como que esses escritores martinferristas que faziam coletivamente as traduções usaram a técnica do cinema para dividir os parágrafos de El Incrédulo em frente a La Cartamante então era isso que eu queria mostrar como que o Bachar de Assis foi recebido no contexto de literatura popular de meios que divulgavam a literatura meios populares que divulgavam literatura traduzida se quiser ainda ok depois vamos completar pode fechar a partilha do ecrã assim muito obrigado Débora que foi muito interessante ver este diálogo do texto traduzido com do texto traduzido com as ilustrações principalmente todo o enquadramento digamos enquadramento com fatores extra literários o próprio enquadramento da biblioteca portanto vai ser muito muito bem falar isto no espaço final que vamos ter para o debate e vamos continuar no mesmo diálogo dos espaços dos espaços linguísticos para o espaço cultural da Argentina para o México para vermos estas versões de literatura escrita em português fora do espaço lusófono então vai falar a co-organizadora deste simpósio a professora Odine Cisneros que é professora associada no departamento de línguas modernas e estudos culturais da Universidade da Alberta ela é co-autora do Historical Dictionary of Latin American Literature em FIATR de 2011 com Richard Young e co-editou novas Selected Writings of Haroldo de Campos com peça agora não sei os iniciais 2007 publicou numerosas traduções literárias e antigos e capítulos sobre literatura latino-americana com foco no México e no Brasil seu interesse pela eco-crítica inspirou o projeto eco-poesia.com com site sobre meio ambiente e poesia da América Latina atualmente ela está trabalhando num projeto de monografia e website intitulado Haroldo de Campos poética inovadora para o mundo plural financiado pelo Conselho Canadense de Pesquisa em Ciências Sociais e Humanidades e sua tradução para o inglês de Galáxias de Haroldo de Campos será publicada no próximo ano 2022 pela editora com o nome esquisito de Agli Duckling Press de Brooklyn Nova York então Aldir Cisner vai falar sobre Paz Pessoa de Almos tenha a palavra Muito obrigada Orlando e muito obrigada também a Andrea que vai nos acompanhar eu acredito depois nas quando ela puder assistir o nosso simpósio no YouTube e também agradeço aos nossos apresentadores essa pesquisa eu começo realmente de uma curiosidade que eu tenho pelos diálogos justamente entre o Brasil e o México entre não o Brasil bom essa é uma parte mas também o mundo lusófono em geral e o mundo hispânico eu acho que ainda é uma apesar de sermos até certo ponto vizinhos vizinhos de língua vizinhos geograficamente ainda há muito por ser feito para estabelecer esses diálogos então essa comunicação como falei é uma comunicação breve que eu começo de uma pesquisa começo de uma curiosidade que eu tive que no processo de pesquisa eu descobri que já tem bastante feito mas que ainda há algumas coisas a serem feitas para pesquisar a relação o diálogo entre pessoa e o Octavio Paz poeta Octavio Paz mexicano tá então o objeto dessa comunicação é explorar o papel do poeta mexicano Octavio Paz e na disseminação da obra do poeta português Fernando Pessoa e eu vou também falar um pouco sobre a questão da disseminação para o inglês Embora a pessoa começou a ser traduzido e disseminado no âmbito de língua espanhola particularmente na Espanha já na década de 40 a obra dele foi relativamente pouco conhecida na América Latina até uns 20 anos depois Paz também não foi o primeiro em traduzir pessoa na América Latina tem um artigo muito interessante do Armando Romero na revista Agulha que é titulado Fernando Pessoa em América Latina onde ele faz uma experiência muito interessante ele entrevista muitos poetas para ver como eles chegaram ao conhecimento da obra de pessoa num certo sentido ele quer digamos de maneira histórica falar que não foi Octávio Paz o primeiro e que nem todo mundo conheceu na América Latina conheceu pessoa através do Paz então é um artigo que eu acho que tem muitos dados e que trata talvez de dar o crédito também a outros tradutores principalmente o grupo do Aldo Pellegrini que foi um poeta chileno surrealista e a labor deles na tradução de pessoa que aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo do Paz e ele tenta então dar crédito a esses autores em particular agora me escapa o nome do tradutor mas eu vou agora falar que o outro tradutor foi que ele fala entre ambas águas e Delfonso Manuel Hill Charles David Lay Francisco Lupe outros tradutores para o espanhol e também Ángel Crespo que também é uma figura muito interessante assim como Rafael Cancino que também foi mencionado pela Débora todos esses tradutores para o espanhol da literatura lusófona que são figuras interessantíssimas que eu acho que precisam ser mais mais conhecidas mas outra outro tradutor importante então de pessoa na América Latina foi Rodolfo Alonso que também publicou uma 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 tradução pela casa editora Fabril editora em Buenos Aires então isso aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo que o Paz a tradução de Alonso saiu em 1961 e a do Paz em 1962 então um ano de diferença então mas o que eu gostaria talvez de falar aqui é que foi Paz apesar de não ter sido o primeiro nem o único foi quem teve talvez a maior influência na recepção da obra de pessoa então essa essa comunicação avaliará o papel do Paz tanto como crítico quanto como tradutor da obra de pessoa e vou analisar principalmente nessa trajetória o ensaio de interpretação que Paz publicou como introdução antologia de pessoa titulado o desconocido o desconocido de si mesmo assim com as traduções e a leitura vai tentar estabelecer relações entre essa apresentação de pessoa e teorias sobre a poética de Paz em El Arco y la Lira Los Hijos del Limo e outras obras e também vou tentar estabelecer o diálogo poético traditório que Paz estabelece com pessoa Paz teorizou muito a tradução poética ele fala por exemplo sobre a questão dos signos em rotação os signos em rotação que também é o título de um livro de ensaios dele e eu acho interessante que ele fala sobre a questão de como um poema desconstrói a tradução da poesia tira esses signos do poema que são signos para ele fixos e desconstrói e novamente tenta colocar esses signos em rotação para novamente reconstituí-los na tradução poética então antes de abordar essa questão do papel de Paz na recepção de pessoa talvez seja interessante lembrar que o reconhecimento de pessoa no âmbito da língua inglesa também foi muito lento então não apenas na América Latina no âmbito hispânico mas também no âmbito de língua inglesa foi ainda mais lento e embora irônico esse fato não é inteiramente inexplicável irônico porque pessoa também escreveu em inglês publicando dos cinco livros que ele publicou quatro na vida em vida quatro deles foram em inglês um deles uma curiosa por não dizer peculiar coleção de 35 sonetos shakesperianos e também eu diria que é compreensível o fato que o reconhecimento chegou muito atrasado por assim dizer ou que demorou muito porque durante muitos anos após sua morte a reputação de pessoa como poeta se baseava exclusivamente em algumas publicações dispersas em periódicos e um único volume de poesia em português o livro Mensagem publicado em 1934 um ano antes da sua morte sua vida então que sem eventualidades mas cheia de inventividade como disse Jonathan Griffin um dos primeiros tradutores para o inglês foi narrada pela primeira vez em 1950 por João Gaspar Simões quem também começou a edição das obras completas entre aspas como sabemos isso ainda não terminou em oito volumes que começou em 1942 e concluiu apenas 14 anos depois em 1956 então isso só para dar digamos uma ideia de por que a pessoa demorou tanto para realmente chegar ao público leitor e voltando ao assunto da tradução para o inglês também é interessante notar que as primeiras traduções de alguns poemas para o inglês foram publicadas em 1955 de Edward Roditti e em 1957 de Roy Campbell em Chicago e Londres mas essas publicações foram bom acho que tiveram pouca circulação e depois na África do Sul em 1960 e 66 saíram outras traduções e só volumes inteiros começaram a ser publicados a partir dos anos 70 isso no âmbito de língua inglesa em 1971 parece ter sido o ano em que a pessoa veio à luz realmente no mundo de língua inglesa já em livro e nesse ano apareceram vários três volumes é muito interessante Selected Poems traduzido pelo Edwin Honig pela Swallow Press em Chicago e no Reino Unido saíram dois livros esse ano Sixty Portuguese Poems traduzido por FEG Quintanilha e publicado pela University of Wales Press em Cardiff e outro volume Selected Poems editados e traduzidos por Peter Ricard como parte da biblioteca bilingüe de Edimburgo pela Edinburgh University Press ainda em 74 tem outro volume também chamado Selected Poems esse já publicado pela Penguin na Inglaterra com a tradução do já mencionado Jonathan Griffin eles tanto Honig Ricard e Griffin citam o ensaio de Octavio Paz sobre pessoa e Honig chega a traduzi-lo e reproduzi-lo como introdução ao seu volume então poderíamos talvez especular que a presença de Paz nesses volumes pelo menos no caso de Honig definitivamente foi fundamental como aval para a recepção de pessoa em inglês agora já o encontro de pessoa com paz em Paris o encontro com pessoa em Paris o encontro de paz em pessoa o encontro entre aspas ocorreu em Paris em 1958 como ele próprio narra em seu ensaio e foi uma revelação para o Paz ele conta que num jantar em casa de amigos a escritora surrealista búlgara exilada em Paris Nora Mitrani perguntou para ele o que achava do caso pessoa confuso e provavelmente constrangido né Paz respondeu que apenas sabia qualquer coisa sobre a moderna literatura portuguesa mas essa confusão esse constrangimento né que Paz teria sentido no momento por ainda não conhecer a obra de pessoa foi logo compensada pela dedicação a leitura e a tradução da sua obra Paz conta que Mitrani providenciou um exemplar da revista Le Surrealisme com tradução Le Surrealisme que tinha traduções dela de pessoa feitas pela Mitrani e depois ele foi atrás dos estudos e traduções de Armand Guibert para o francês e também da obra poética de pessoa publicada no original no Rio de Janeiro em 1960 né ele menciona ele menciona as traduções para o espanhol mas acredito que ele não leu e dois anos depois então já em 62 dois anos depois de ter essa edição publicada no Rio já em 62 publicava sua famosa antologia que inclui esse ensaio chamado Pessoa o desconhecido de si mesmo esse ensaio e o projeto de traduzir pessoa foram como já outros por exemplo Jerônimo Pizarro argumentaram foi notável não sendo o primeiro ou o único Paz foi um dos autores que apresentou a pessoa para os leitores da América Latina e eu acrescentaria um dos mais influentes o prestígio de Paz já nessa época obviamente mais para frente ajudou na recepção de pessoa não apenas no contexto latino-americano como já falei teve um impacto também na recepção de língua inglesa para Diane Walker Araújo que tem um ensaio chamado Paz leitor de pessoa e o cito o encontro com a obra de pessoa terá provocado uma transformação nos temas poéticos de Octavio Paz também Manoel Lúcia reconhecerá que apesar das grandes diferenças que existem entre as obras de ambos poetas Octavio Paz dialogou em sua escritura com pessoa encontrando nele uma ponte entre a poesia romântica e simbolista e as vanguardas também para outro pesquisador Alberto Pérez Amador Adam a criação de heterônimos em pessoa condiz com as teorias poéticas de Paz chegando a se constituírem como um projeto poetológico que explora as possibilidades da língua poética para Paz pessoa passou a completar o quadro traçado em seu ensaio de 1958 El Arco e la Lira e também foi reconhecido como parte da chamada tradição da ruptura que Paz teorizou em seu ensaio Los Hijos de Lima então como eu falei tem já bastante pesquisa sobretudo sobre digamos a apreciação crítica de Paz que Paz faz de pessoa nesse ensaio e eu acho que o que o que resta a ser feito agora é realmente mais a a confrontação dessas traduções que que ele faz ao traduzir os poemas de Fernando Pessoa isso seria ainda uma pesquisa muito interessante que eu ainda não fiz então essa seguinte parte então dada essa questão de tempo não podemos agora realizar uma uma leitura fina dos originais confrontados com a tradução mas uma leitura digamos bem rápida mostra que há muitos pontos altos mas também algumas questões linguísticas sem resolver eu acho que como muitos falantes do espanhol bom que não conhecem realmente a língua portuguesa eles vemos que que às vezes há problemas com os os chamados falsos amigos né entre o português e o espanhol isso ocorre também nos poemas de nas traduções de paz mas acho que seria interessante então realmente fazer essa esse confronto que eu ainda não tive tempo de fazer mesmo assim faltam cinco minutos mesmo assim essas traduções realmente e a apresentação no ensaio não qualquer erro e tem alguns pequenos erros também no ensaio isso não diminui o mérito de seu projeto como disseminador e tradutor de pessoa e estabelece um diálogo duradouro então que é com a obra de pessoa e seus heterônimos então eu vou concluir agora com as palavras do Jerônimo Pizarro também esse pesquisador que colombiano acredito que fala o seguinte paz não mencionou pessoa em El Arco e la Lira mas hoje podemos ler seu El Desconocido de Si Mismo como um adendo a esse livro e a história geral da poesia ibero-americana moderna pessoa era um desconhecido para paz até 1958 mas hoje ele não é mais desconhecido de nenhum grande crítico de poesia e paz é amplamente responsável por essa mudança se existe um sistema literário mundial pessoa agora faz parte dele é isso então muito obrigada muito obrigado a utilizar pela apresentação interessantíssima que podemos fazer muitas comparações com outros processos de tradução de pessoa para outras línguas já fez algumas comparações mas acho que ainda podemos ir mais longe nesta abordagem comparativa e vamos ter tempo porque o nosso quarto palestrante não apareceu portanto vamos ter a possibilidade de acrescentar cada um palestrante pode ter esta possibilidade de acrescentar aspectos na conversa connosco e com os chats que vamos recebendo entretanto e com isso vou passar para aparentemente a última apresentação que vamos ter hoje da Helena Manzato que é doutoranda em estudos de tradução na Universidade Federal de Santa Catarina com bolsa CAPS e na Università C. Foscari de Vinécia seu projeto de pesquisa concentra-se na representação das mulheres na literatura de Jorge Amado especificamente nos espaços paratextuais das traduções italianas membro do GFLIT Grupo de Estudos Feministas na Literatura e na Tradução seu interesse de pesquisa inclui estudos feministas pós-coloniais e descoloniais de tradução paratextos na tradução e a circulação da literatura brasileira traduzida e ela coeditou o livro eletrônico Escrituras de Mulheres Literatura e Tradução de 2020 e nós vai falar sobre a questão da tradução de João Ubaldo Rebelo na Itália Traduções para Textos e Agentes da Tradução então passa a palavra para Helena Manzato Muito obrigada Orlando muito obrigada Odile e Andréia também que não está presente por organizar esse esse simpósio eu vou já compartilhar a minha tela ok então a minha comunicação sai um pouco da minha pesquisa de doutorado mas recupera alguma coisa da minha pesquisa de mestrado que eu fiz sobre a tradução de A Casa dos Budas de Tosos do João Baldo Ribeiro portanto eu fui verificar como se dava a recepção e o que foi traduzido do João Baldo Ribeiro na Itália e um pouco dos elementos para textuais portanto eu vou fazer uma breve introdução sobre a obra do João Baldo Ribeiro depois eu vou mostrar o que foi traduzido tudo isso ligado aos agentes da tradução portanto tradutores tradutoras e as editoras e finalmente vou apresentar alguns para textos entre as quais as capas algumas poucas instâncias prefaciais e se der tempo eu vou falar um pouco do glossário então a obra de João Baldo Ribeiro ela é bastante ampla e variada ele tem 22 obras publicadas e ele também teve uma grande carreira como jornalista temos 10 romances 6 coletâneas de crônicas 3 obras de literatura infanto-juvenil 2 coletâneas de contos e 1 ensaio dessas obras apenas 3 foram publicadas na Itália que são o Sergento de Túlio Viva o Povo Brasileiro e a Casa dos Budas de Tosos são 4 traduções e 6 edições no total dentre os agentes da tradução temos 2 tradutoras 2 tradutores e 5 editoras e no que se refere aos paratextos veremos um pouco capas prefácios e glossário como eu disse então as obras traduzidas são em primeiro lugar Sergento de Túlio que junto com Viva o Povo Brasileiro também são as duas obras mais conhecidas e reconhecidas do João Baldo Ribeiro as duas edições italianas a primeira é de 86 traduzida por Stefano Moretti que tem também uma nota de Jorge Amado essa é a única edição que tem uma intervenção digamos assim do tradutor pois temos uma nota de tradução e a segunda é de Romana Petri de 2007 Viva o Povo Brasileiro Viva o Populo Brasiliano publicado no Brasil em 84 ganhou duas edições ganhou duas edições mas podemos considerar uma edição em tradução de Claudio Valentinetti pois a segunda edição é sob concessão da primeira editora portanto o paratexto e a tradução são idênticas e é parecido o caso de A Casa dos Budas de Tosos traduzido Lussura La Casa de Buda Beate aparece apenas como um subtítulo em alguns paratextos e são duas edições mas também a segunda edição BIT é de uma editora de bolso portanto a tradução é praticamente a mesma ela passa por uma leve processo de revisão mas basicamente é a mesma no que se refere aos agentes da tradução eu vou começar a falar um pouco das editoras a editora Einaldi que publicou a Sargento Getúlio é uma editora italiana histórica historicamente antifascista vários editores foram perseguidos alguns até mortos durante a Segunda Guerra Mundial Atualmente o catálogo é variado pois durante os anos 80 e 90 o mercado editorial italiano passou por grandes mudanças ou seja várias editoras históricas mais ideológicas também atravessaram um período de grande crise econômica e formaram-se vários grupos com algumas editoras que visavam mais a um sucesso de público portanto por essas editoras para essas editoras as questões comerciais sempre foram mais importantes no que se no que se refere a Fracinelli essa também foi uma editora histórica mas faz atualmente parte do grupo Mondadori que é historicamente uma editora mais ligada a sucessos comerciais digamos assim e essa edição do João Baldo Ribeiro de Viva o Povo Brasileiro foi publicada através do programa de apoio à tradução do governo brasileiro no que se refere as outras editoras elas são menores Cavalo de Ferro foi criada em 2004 por Romana Petri que também é tradutora e pelo marido Diogo Madrideus e se propunha principalmente a publicar autores e autoras de língua portuguesa e infelizmente já não está ativa no mercado a Beach é uma pequena editora que reedita edições de pequenas editoras em formato de bolso enquanto o Club del Editori que também faz parte do grupo Mondadori forma clubes do livro para depois enviar esses livros por correio os agentes da tradução e as agentes são figuras interessantes o Stefano Moretti que é o primeiro tradutor do Sargento Getúlio ele faleceu relativamente num período relativamente recente em 2016 e ele trabalhou principalmente no marketing de automóveis mas também tinha essa carreira nas letras ele publicou uma coletânea de poemas e também o romance Escapar é Fortíssimo publicado em 2011 pela Einaudi ele era muito amigo da escritora Elsa Morante e essa história é uma história de amor entre homens e há críticos que dizem que essa é a história entre homens mais intensa que existe em língua italiana no que se refere a Romana Petri além de ser editora da Cavalo de Ferro e tradutora de Sergento Getúlio traduziu do francês também do castelhano e do inglês e do português ela traduziu Miguel Souza Tavares José Eduardo Agualuza Inés Pedrosa Ana Nobre de Cusmão Helena Marques Valtero Gomai e David Machado Tintia Bufa que trabalhou especialmente para Cavalo de Ferro junto com Romana Petri e que traduziu A Casa dos Budas de Tosos traduziu vários autores e autoras brasileiras cinco portugueses duas espanholas e um chileno dentre autores e autoras brasileiras temos o João Baldo Ribeiro João Paulo Cuenca Tatiana Salenlevi Cintia Moscovich Cláudia Tagis Marta Medeiros e Tony Bellotto deixei o Cláudio Valentinetti por último porque eu teve a sorte de conseguir uma entrevista com esse tradutor portanto consegui várias informações interessantes para essa comunicação ele começou como crítico de cinema e em seguida como editor na Mondador ele se ocupava de duas coleções como Imeridiani que é uma coleção muito importante e prestigiosa de Mondadori e as edições Oscar que são coleções não de bolso mas de obras já canônicas falamos assim ele traduziu vários autores do espanhol lembramos o Gabriel Garcia Marquez na realidade ele começou com Garcia Marquez e depois passou a literatura brasileira ele mora no Brasil atualmente e além de João Baldo Ribeiro ele traduziu Fernando Pessoa Jorge Amado Leonardo Boff e Inácio de Loyola Brandão entre outros vários aqui eu vou falar um pouco então das edições no que se refere a primeira edição de Sargento Getúlio pela Einaldi vemos que na capa o autor e o título tem mais ou menos a mesma importância quanto a representação essa edição é mais rica no que se refere ao material paratextual pois temos uma nota que é um pósfácio na realidade do Jorge Amado não temos o tradutor dessa nota especificado e o tradutor também é pouco visível ele aparece na página dos créditos mas não aparece na contracapa porém temos uma nota do tradutor portanto o Stefano Moretti ele situa um pouco a obra do João Baldo Ribeiro depois ele comunica algumas escolhas tradutórias por exemplo ele diz que manteve todas aquelas palavras que tem a ver com a natureza com animais e plantas do sertão ele escolheu não traduzir e ele disse que os dilemas de tradução foram desenvolvidos e resolvidos com o suporte do autor portanto sabemos que trabalharam juntos no que se refere a edição de 2007 não temos um grande aparato para textual prefacial mas temos essa nota chamativa na capa pois de fato ter uma afirmação de Jorge Amado é uma forma de legitimar a obra já que o Jorge Amado em 2007 já tinha sido muito publicado e reimpresso na Itália e na nota ele diz finalmente um romance que exige grandes adjetivos um senhor romance no que se refere às edições de Viva o Povo Brasileiro os paratextos são os mesmos portanto temos essas capas que representam alguns elementos digamos tropicais e não temos um prefácio mas temos um grande glossário final com cerca de 200 verbetes portanto 198 trata-se de palavras culturalmente marcadas realia que tem a ver esse também com a culinária com flora fauna e naturalmente com religiões de matriz africana agora tendo conversado com o tradutor ele comunicou eu perguntei sobre essa essa escolha de manter os termos culturas específicos e ele disse que a solução mais óbvia era criar um glossário de fato em outras obras traduzidas por exemplo do Jorge Amado de Valentinetti também temos um glossário e ele disse que se apoiou em vários dicionários portanto algumas questões dentro do glossário por exemplo na representação de religiões de matriz africana que são evidentemente marcadas por intolerância religiosa por exemplo e que vem de um material provavelmente antigo mas enfim isso representa bem essa essa impressão sobre as religiões de matriz africana e infelizmente esses alguns tipos de comentários até racistas eles foram transferidos inevitavelmente do sistema de partida para o sistema de chegada então por exemplo vemos muito evidentemente a demonização de Exu por exemplo ou o fato de colocar apenas as figuras masculinas do candomblé como sacerdotes colocando as figuras femininas em segundo plano e esses são alguns dos exemplos os mais significativos e também é muito mais recorrente a descrição do sincretismo portanto por exemplo encontramos frases como o orixá se encarna no santo católico portanto tem muita mais importância esse aspecto sincrético ligado ao cotolicismo do que características próprias das religiões de matriz africana por último eu vou falar um pouco dos paratextos de a casa dos budas ditosos o que salta os olhos uma evidente sexualização da mulher e uma exotização no que se refere a sexualização da mulher é diferente de uma sexualização que acontece por exemplo nas capas de um jojamado onde são retratadas mulheres negras normalmente eu tenho aqui para mostrar não mais as capas de uma Gabriela por exemplo e é interessante que sempre em conversa com o tradutor Valentinetti ele disse que era indispensável rever as propostas de capas das editoras que assim não tinham muita experiência ou conhecimento do Brasil porque inevitavelmente iam aparecer imagens muito exotizadas e portanto mulheres pouco vestidas e frutos tropicais então essa grande exotização do Brasil e das figuras femininas nessas capas então além da sexualização da mulher vemos a exotização que se expressa nessa nessa frase embaixo do ecador não existe pecado que não é uma citação do a casa dos budas ditosos depois de uma de bastante pesquisa eu encontrei a solução no em raízes do Brasil o Sérgio Buarque de Holanda ele comenta a origem dessa frase numa nota de rodapé em que ele escreve que corria na Europa durante o século XVII a crença de que aquém da linha do Equador não existe nenhum pecado ultra equino tcialem non pecare Caspar Barleus que era um historiador e filósofo holandês que morou um tempo na faltam cinco minutos obrigada ele menciona o ditado comenta ou dizendo como se a linha que divide o mundo em dois hemisférios também separasse a virtude do vício portanto eu termino por aqui deixo aqui as obras e as traduções do autor que vemos não são muitas aí eu vou acrescentar uma última questão havia a possibilidade de ter a ilha a ilha do feitiço do pavão sim do João Valdo Ribeiro traduzida ou seja ela foi traduzida sempre pelo Claudio Valentinetti tradutor do Vivo Povo Brasileiro mas infelizmente não foi publicada portanto essas são as publicações oficiais que temos até agora obrigada muito obrigado Helena Manzato peço desculpas que na apresentação eu não pus o vídeo acho que sim pus o vídeo agora podemos ficar tudo com o vídeo porque vamos passar agora a fase de discussão eu vou olhar mais uma vez aqui que tenho aqui comentários no não tenho e tenho principalmente tenho comentários da só da Simara Valinde Melo que esteve ontem e acho que também poderia ter participado aqui tinha um link na área restrita mas eu passei no chat todos os comentários tanto para a Débora como para para o Dio passei aqui copiei aqui para o chat podem vê-lo não é conseguem ver as questões colocadas então eu diria que vamos pela ordem das apresentações e se a Débora quiser responder ao comentário da Simara Valinde Melo posso sim fiquei com pena de não ter podido mostrar inclusive eu posso até passar agora o slide em que eu mostrava essa intervenção da técnica de montagem cinematográfica nós temos aqui do lado esquerdo o original do lado direito a tradução para o espanhol então esses símbolos em vermelho símbolos de parágrafo são só para mostrar onde o parágrafo é cortado na tradução aqui é tudo seguido no original reparem bem que ele vinha falando separam-se contentes ele ainda mais do que ela Rita estava certa de ser amada Camilo não só estava mas via estremecer e arriscar-se por ele correram as cartomantes e por mais que arrepreendesse não podia deixar de sentir-se lisonjeado quando começa outra cena um novo espaço o tradutor corta la casa donde se encontraram onde estava na antiga caixa de los barbonos então reparem bem como eles tiveram essa consciência da cena que muda e a preponderância do espaço quando as vanguardas incorporam a linguagem do cinema a um protagonismo do espaço em detrimento da categoria tempo aqui no segundo Vilela Camila Rita três nomes uma aventura e nenhuma explicação das origens vamos a ela os dois primeiros eram amigos de infância no original está corrido na tradução Lordor primeiros eram amigos de infância é um flashback que começa então muda a cena e começa um flashback da infância deles aqui houve um corte ele estava enumerando as atividades que eles faziam juntos liam os mesmos livros iam juntos a teatros e passeios Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez o tradutor ou os tradutores que tudo indica que foi um trabalho coletivo ele corta interrompendo a enumeração que é mais verbal e dá preferência a uma cena Camilo lhe ensinou a rugar já foca o Camilo numa cena jogando com a Rita aqui voltou a rua e a ideia de estarem descobertos parecia cada vez mais verocímil na tradução eles cortam quando um ponto e um novo parágrafo era natural uma denúncia anônima porque houve uma mudança da rua antes voltou a rua Bob e Alakashi estavam numa cena externa e passam como se fosse uma tela mental do personagem era natural uma denúncia anônima a mudança aqui é o contrário isso está no pensamento do personagem na tela mental daí a pouco a ideia de ouvir a cartomante moveu outra vez as asas mais perto fazendo uns giros concêntricos aí é uma mudança de espaço na rua gritavam os homens esse corte do parágrafo aqui no original segue direto em Alakashi gritavam nos sombras agora essa daqui que eu acho que é a principal porque vocês vão ver como é um protagonismo do espaço Camilo fechava os olhos pensava em outras coisas mas a voz do marido sussurrava-lhe as orelhas as palavras da carta vem já já e ele via as contorções do drama e tremia para a tela mental dele a casa olhava para ele isso no Machado de Assis tudo seguido na tradução da revista multicolor de los sábados há um parágrafo depois dessa ele veia as contorções del drama e temblava la casa estava em frente então além de cortar porque começaria uma outra cena no outro espaço espaço externo ele desfaz a personificação da casa a casa olhava para ele e privilegia a descrição espacial a casa estava em frente e aqui a última também bem chamativa Vilela não lhe respondeu tinha as feições descompostas fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior aqui segue entrando Camilo não pôde sufocar na tradução eles estavam foram a ásia na saleta interior muda a cena alentrar já estão na sala na entrada da sala alentrar Camilo não pôde ou sufocar um grito então era isso percebi que era sistemática essa divisão de acordo com o espaço com a mudança de cena do mesmo modo na tradução do Cancino Asens foi sistemática a introdução de diminutivos de coloquialismos e nós estávamos naquele contexto das vanguardas tanto na Espanha quanto na Argentina Obrigado Debra a Odila ainda colocou uma pergunta no chat se não se deve também a organização do espaço digamos no layout com as imagens Exatamente é o que vários estudiosos dizem que esse corte que o jornal obrigava em cada texto só podia sair uma página essa manipulação dos textos das traduções foi o que influenciou a poética de Borges que mais tarde naquela época ele não ocupava esse lugar central no sistema literário argentino só vai ser reconhecido nos anos 40 com a publicação de Fictiones e aquela prática no jornal de cortar montar ele publicava uma coluna que era história universal pela infâmia que depois virou livro ele publica em livro e ele mesmo diz que teve influência de um cineasta austríaco Josef von Sternberg que depois foi para os Estados Unidos ele no prefácio a edição de 1954 de história universal da infâmia diz que foi influenciado por esse cineasta então o que esses estudiosos dizem é que ali naquela atividade de editor foi que ele começou a manipular sem muita cerimônia e ver os efeitos daquilo e começou a escrever ficção que a primeira narrativa que ele escreve é na revista multicolor de Los Sábados Muito obrigado Débora talvez já ficando como estamos aqui agora comentando as intervenções se alguém mais quiser dizer alguma coisa sobre esta temática do Machado de Assis em Argentina nestas edições eu tenho só uma pergunta assim mais de digamos de acesso aos materias de pesquisa Débora como você teve acesso digamos a esses jornais eles estão digitalizados ou você tem que ir nos arquivos eu tinha essa curiosidade se você puder comentar pois é com essa pandemia eu aprendi a pesquisar na internet então eu descobri as bibliotecas que tinham material digitalizado é a Biblioteca Nacional da França Biblioteca Nacional da Espanha e tem um site também que se chama Aira não sei se vocês conhecem é A-H-I-R-A que tem essas revistas da Argentina digitalizadas não estão todas mas há muitas lá então graças a essas pessoas que digitalizaram tudo isso é que eu pude fazer essa pesquisa ótimo obrigada eu gostaria ainda comentar relativamente ao enquadramento que apresentou no início da sua fala da Biblioteca Della Nación e todo este projeto onde influem como explicou muitos fatores extraditerários não é nesta concepção e eu me pergunto numa digamos numa abordagem digamos sempre da gênese deste tipo de projetos como a Biblioteca Della Nación que eu posso imaginar que seguem modelos principalmente da França porque na França existem este tipo de coleções que foram imitados não só dentro da Europa mas também fora portanto acho que aqui há um enquadramento que é muito comum para publicar traduções que foi muito inspirada na Biblioteca Azul da França foi assim determinante para a massificação do público leitor na Argentina e uma uma política empreendida por uma iniciativa privada um jornal foi muito comum não é foi muito comum fazer esta ligação uma um jornal não é e ter uma biblioteca e até publicitar a biblioteca no jornal etc e todo este digamos este marketing este modelo de marketing e também as características que falou não é as características da digamos da ausência dos nomes dos tradutores muitas vezes não é e estas digamos estas estratégias periparatistuais não é que se notam na Biblioteca de la Nación e que são praticamente os mesmos nos projetos na França não é o que se diz é que não publicavam os nomes porque havia uma pirataria de traduções eles aproveitavam traduções espanholas mas no caso do Isau Jacob e daquela outra tradução do Afrânio Peixoto né Light Spir tudo indica que foram os jornalistas especialmente o jornalista Julio Peixoto que trabalhava no jornal La Nación e era um apaixonado por literatura brasileira não pude trazer mas há vários depoimentos dele sobre a literatura brasileira e não não houve menção ao nome do tradutor né mostrando que quando o tradutor era um letrado tradutor eu acho que esse letrado seria traduzido em português como bacharel não é só a pessoa culta é a pessoa que interfere nos destinos do país que a participa politicamente houve então essa preferência por só dar visibilidade aos nomes de tradutores que fossem letrados muito obrigado entretanto a utilizar teve tempo para para ler as perguntas colocadas não é no comentário colocados no chat e pode responder a isso que todos podem ver porque está no youtube também portanto não faz falta repeti-los sim com certeza então Simar obrigada pela pergunta se de que forma você pergunta de que forma percebo influência das produções de pessoas diretamente em língua inglesa quer dizer os poemas que ele escreveu em inglês eu acho que esses poemas eles tiveram menos influência porque na verdade eles são digamos sonetos shakesperianos que não tem que tem pouco a ver com a poética moderna então eu até que aqui eu tenho alguns desses livros que eu mencionei por exemplo a edição do Edwin Honig que tem essa que reproduz esse ensaio do Paz traduzido em 71 e acho que bom aqui eles estão publicados English poems from 31 sonnets eles aparecem aqui nessa edição mas acho que o foco realmente é nos heterônimos não é nesses poemas ingleses que ele publicou eu poderia estar errada mas eu acredito que eles são mais uma curiosidade o fato dele ter escrito e obviamente não que não seja interessante mas eu acho que pelo fato de eles serem poemas nessas formas mais fixas mais que até para essa época já estavam um pouco fora da poética moderna eles são uma curiosidade obviamente mas outras edições por exemplo a edição de Edimburgo que eu tenho também aqui ela eu acho que não reproduz não reproduz os poemas ingleses tem mais interesse nos poemas que são bom dos heterônimos e do ortônimo ortônimo esse é o termo e só que eles são reconhecidos obviamente porque é uma curiosidade na letra publicada em inglês eu não tive acesso às edições em as edições em da da África do Sul essas mas eu estou vendo aqui também a Penguin que eu acho de 74 que foi bom imagino que uma que teve inclusive mais disseminação por ser a Penguin uma editora mais digamos com mais não sei tiragem assim mas eu vejo que também não não aparecem esses poemas ingleses não aparecem aqui aparecem poemas do Fernando Pessoa Alberto Caeiro Ricardo Reis e Álvaro de Campos então mas eu não sou digamos pessoana ou pessoista não sou pesquisadora especialista em pessoa mas eu acredito que que provavelmente foi foi uma curiosidade mas que como em termos da 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 influência não eu estou interessada na verdade estou mais interessada no efeito paz digamos em termos de como ele teve esse ele ele cria uma espécie de brand né eu tenho lido recentemente artigos que falam sobre isso né como tradutor ele não apenas tradutor obviamente poeta também reconhecido crítico mas como certos tradutores criam uma espécie de brand né que não sei realmente como traduzir isso para o português porque marca realmente não é é uma brand né brand name e que através disso eles contribuem para a recepção de um autor específico isso acontece por exemplo no caso da literatura chinesa né certos tradutores muito conhecidos que que chegam a bom o fato de um autor ser traduzido por esse por esse tradutor já é uma garantia digamos de qualidade né já imediatamente já esse autor vai ter mais reconhecimento então estou interessada é uma é uma é uma ideia nova que estou explorando agora estou começando a pensar nessa nessa fase mas como falei na na outra sessão que tivemos mais e mais eu estou interessada nessas figuras de tradutores né o tradutor que a Débora mencionou o Cancinos Assens que eu acho que é uma figura incrível traduziu as mil e uma noites fez muitas coisas e é muito pouco conhecido é uma figura muito interessante mas que acho que precisa ser mais mais pesquisada né é uma figura que o o Borges admirava né dizia que o Rafael Cancinos Assens era uma assim quase que um gênio literário né então eu estou super interessada em conhecer mais essas figuras saber mais sobre não apenas sobre bom sobre a vida e a obra né o que motivou as traduções deles né então é por aí sim obrigado Odília posso talvez posso talvez acrescentar sem ser pessoa posso acrescentar que o que a pessoa escreveu pronto isto em inglês isto vem da do tempo que ele passou em Durban não é porque em Durban o que ele falou era inglês não é e o que ele escreveu era um inglês esquisito um inglês esquisito da escola não é da escola em Durban e ele teve prêmios teve prêmios de ensaios etc e tudo isso na escola em Durban então para ele era digamos o inglês era uma primeira língua literária para ele antes de fazer literatura não é não se é imaginável e também entrou o francês também não é e ele os primeiros heterónimos eram de identidade inglesa ou francês não é fémini de pai etc e tudo isto isto é interessante em termos de gênese em termos de gênese heterónimos da escrita tudo isso é muito interessante e até interessante porque diz muito sobre o estatuto da própria literatura da própria língua portuguesa para ele não é porque para ele era uma experiência de entrar na língua portuguesa de fora portanto era um em infância não muito como um fantasma numa idade tenera mas tinha tinha esta experiência de várias línguas não é de várias línguas e este alinhamento não é e o que é interessante depois em termos de tradução é também ele manter na sua obra traduções não é figura de tradução não é o ativo tradutor não sei como se chama agora do nome o irmão de Alvo de Campos mas ele é tradutor tinha o papel de tradutor de traduzir os outros heterónimos portanto sempre tinha esta ideia de traduzir do inglês para o português português para o inglês portanto está incorporado na sua obra e acho que é interessante mencionou heterónimos eu também agora continuei com os heterónimos o que me interessa também no caso do Octavio Paz é quando entra a questão dos heterónimos na própria visão do poeta porque olhando para digamos para a crítica pessoana dos anos 50 e 60 a questão dos heterónimos é marginal o que interessa é a própria poesia o fato de é de um heterónimo não interessa muito é um interesse marginal não sei isto seria uma apótese dizer que Otávio Paz é um dos primeiros que reparou mais na questão dos heterónimos quando ele escreveu Ele Desconocido de Si Mesmo Ele Desconocido de Si Mesmo em 1961 quando os outros ainda não fizeram estou a falar de João Gaspar Simões porque o pai João Gaspar Simões como referiu em 1942 a 46 quando ele fez esta edição a heterónia em si não tinha muita importância e poderíamos agora fazer uma abordagem comparativa com as traduções que aconteceram nos anos 60 não é? E eu só conheço no âmbito da língua alemã que é muito interessante porque quem fez quem foi um dos primeiros tradutores de uma pessoa para a língua alemã era o Paulo Tchelan não é? Portanto também é uma história muito interessante não é? Muito interessante e o que eu noto é que só a partir da publicação da primeira publicação do livro do Sossego que acontece só em livro em 1982 então há uma viragem da recepção internacional pronto é um boom também um boom pessoal internacional não é? Mas este boom pessoal internacional que não se compara com estas traduções dos anos 60 foca agora a questão da heteronomia que está claro que o livro do Sossego nós podemos ver como um laboratório um laboratório de como chegar a uma heterônima porque é um semi-heterónimo não é? E então eu noto esta viragem não é? Noto esta viragem e seria interessante ver isto também no Octavio Paz a partir daquela revelação que diz em 1958 que ele teve porque é curioso que quase todos que se ocupam eu não digo de críticos acadêmicos de outras línguas que se ocupam do finão de pessoa sempre tem um digamos assim uma uma epifania que eles põem uma epifania que conheceram o finão de pessoa e a partir daí fazem a tradução do finão de pessoa e fazem e entram no mundo pesuano estou só a lembrar o Antônio Tabuki o Antônio Tabuki que diz sempre que quando foi de metro ou no Paris leu de repente a tradução tabacaria a tradução francesa e acho que aí o francês é muito importante como língua mediadora e não o inglês é o francês é o francês são as traduções francesas que é a mediação e então ele tem esta revelação esta epifania tem que traduzir o Fernando Pessoa portanto é é muito com alguns poetas como o Fernando Pessoa é muito esta esta narrativa da epifania que eles tiveram e a partir daí tiveram a revelação do Fernando Pessoa que tinha que traduzir e acho que são estas mudanças que também devem estar muito interessantes com o Otávio Paz porque ainda lembro um artigo um ensaio que ele publicou em La Vuelta em 1988 que foca precisamente a questão da heteronimia heteronimia do Fernando Pessoa na perspectiva da gênese na gênese da literatura europeia quando fala sobre o o Alarie Labo o Barnabó se faz assim a arqueologia da heteronimia para chegar ao Alvo de Campos isto ainda em 88 portanto tem acho que no Otávio Paz se trabalhou sempre trabalhou sempre falei demais mas assim talvez com certeza é muito interessante você levantar essa questão porque ele faz a distinção por exemplo entre um autor escrever com um pseudônimo ele diz que o pseudônimo não é a mesma coisa do que os heterônimos mas ao mesmo tempo ele tem uma eu acho que ele tem uma certa ambivalência porque eu estou aqui com o ensaio dele é outra edição não é? edição de 62 isso é uma reimpressão posterior mas ele fala por exemplo os poetas não tem biografia sua obra é sua biografia e o Paz tinha essa ideia que ele depois desenvolve em Los Hijos de Lima que é um só poema que está sendo escrito e que ele está sendo escrito aqui ali e que ele tem essa ideia que a poesia é uma espécie de unidade então ele concorda com você inteiramente que ele vê ele vê essa questão da heterônimo e muitos muitos reconhecem que esse ensaio é muito lúcido o ensaio do Paz para uma nova compreensão do 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 pessoa e eu acho que é importante também pensar que o Paz talvez seja eu não sabia do Paul Chelan seria interessante ver outros contextos mas o Paz era um poeta importante que de repente pega os outros tradutores não eram necessariamente poetas importantes que tinham um interesse que fizeram essa apresentação ao Paz sim e ele foi criticado também por isso e eu também critico um pouco o Paz que pega o poema e ele faz digamos ele faz seu próprio poema a partir do poema de pessoa mas ele reconhece isso por exemplo ele diz minhas traduções não são um trabalho de erudição mas são um fruto espontâneo talvez um pouco agro do fervor então ele estava super entusiasmado com pessoa tanto assim que ele não ele começa com as traduções para o francês e depois vai no original e vai vou traduzir sem mediações então mas eu concordo com você seria super interessante ver como ele tem um impacto na recepção na mudança das digamos prioridades críticas a partir desse ensaio e eu diria assim pelo menos o que eu posso realmente afirmar é que ele teve um impacto na recepção no âmbito de língua inglesa embora ela demorou ainda esses primeiros livros dos anos 70 ainda demorou um pouco mais para o Fernando Pessoa realmente chegar digamos que ele era digamos a poet poet né até certo ponto em inglês e que depois e até agora eu acredito que ele ainda é a poet poet sendo que em Portugal ele era poeta de massas né todo mundo conhece todo mundo conhece todo mundo já ouviu né a poesia de Fernando Pessoa sem saber realmente se são ele é o poeta nacional né sem saber que são que é a poesia dele né então tem esse também esse estatuto diferente esse status né que também faz parte interessante dessa questão da recepção como a recepção é é diferente né no âmbito da de língua portuguesa e no âmbito de outras línguas né então daria para fazer um livro incrível né a recepção em todos esses âmbitos ah obrigada mas inclusivamente no caso de Portugal teremos que ver exatamente em que momento ele se torna canónico não é se isto é realmente muito antes muito antes dos anos 60 não sei tenho as minhas dúvidas e a viragem claramente a viragem para digamos apropriar-se a história da literatura portuguesa e digamos em todas as consequências pedagógicas etc que hoje em dia cada criança sabe que é a palavra heterônimo que na Alemanha ninguém sabe que este processo ser realmente muito diferente em termos de fases da recepção internacional por exemplo seria interessante quando há os primeiros comentários em Portugal ao ao ensaio do Octavia Pass ele se conhecia dele mesmo que seria interessante ver por exemplo porque eu tenho as minhas dúvidas que é realmente aqui um desfazamento assim muito grande entre a canonização nacional e a canonização as fases de uma canonização ao nível internacional interessante você pode nos informar sobre isso seria interessante essa pesquisa quem conhece mais o âmbito da crítica em Portugal e agora continua com as edições que são o Stefan Senni por um lado e o Jerónimo Pissar para o outro quer dizer que hoje em dia é um digamos é um autor digamos internacionalizado que digamos a constituição como como poeta nacional que e é muito importante dizê-lo se fundamenta principalmente na mensagem que é poeticamente o menos interessante mas para a literatura nacional o mais interessante não é? Mas agora já pediu a frase se realmente é a mesma coisa não é? Eu acho que não Eu tenho uma pergunta para a Helena que eu achei interessante essa menção que você faz sobre o dicionário não o dicionário o glossário o glossário e me pergunto também se você olhou digamos você fala principalmente sobre os agentes da tradução os paratextos e eu gostaria de saber um pouco mais como foi a recepção digamos em termos do público leitor sobretudo de uma obra como Viva o Povo Brasileiro que poderia ser até uma apresentação para muitos leitores italianos sobre da literatura brasileira então não sei se você pode falar mais digamos sobre recenhas ou crítica como foram recebidos esses livros na Itália sim então infelizmente a pouca crítica então eu acho que o João Baldo Ribeiro ele permaneceu por exemplo o sargento Getúlio que já tinha bastante crítica no Brasil ele conseguiu entrar um pouco dentro não digo do cano nem porque o João Baldo Ribeiro eu acho que ainda não quando eu fiz minha pesquisa de mestrado que foi sobre a casa dos budas ditosos foi estranho mas eu encontrei várias resenhas em jornais provavelmente por causa do conteúdo porque como tem esse conteúdo que alguém considera pornográfico alguém considera erótico então surgiram mais questões de escândalo ele foi até censurado em Portugal mas a nível de crítica por exemplo eu pesquisei sobre teses e dissertações e não encontrei muita coisa então eu acho que pois é ele não entrou muito dentro desse panteão de de autores conhecidos eu acho que aconteceu eu acho que talvez na Alemanha a recepção tenha sido diferente por causa dele ter morado em Berlim um período ele ter escrito também crônicas sobre ele recebeu alguns prêmios na Alemanha também então acho que talvez tenha acontecido isso mas e dá para ver pelo número de edições e de editoras porque além dessas também não há reimpressões recentes o Jajamado apesar de ter algumas traduções que são muito antigas assim dos anos 50 60 mas as reimpressões mesmo com aquelas traduções antigas continuam sendo reimpressas Helena eu coloquei a pergunta da da Simara copiei no chat se consegue ver então as primeiras duas eu acho que a escolha se deveu a então a primeira ao sucesso que fez no Brasil a editora Einaldi é uma editora bastante prestigiosa enfim a seleção das obras é uma seleção de qualidade então eu acho que devido a recepção no Brasil foi proposta esse tipo de obra falando com o tradutor Valentinetti que traduziu Vivo ao Povo Brasileiro deu para entender que a maioria das vezes chegavam os originais nas editoras quem conhecia a língua apresentava e muitas vezes tinha um grande papel de divulgação e de convencer a editora a publicar ou seja muitas vezes o editor esperto dessas outras línguas e culturas insistia para traduzir e normalmente no caso de Vivo ao Povo Brasileiro sendo vencedor do Jabuti isso claramente ajuda a nível assim é como se fosse uma se desse mais certezas sobre o sucesso da obra na Itália mas também eu vejo ultimamente assim a partir dos anos 80 o interesse pela literatura brasileira na Itália sofre umas modificações muito grandes há um boom assim nos anos 70 e 80 e depois desacelera digamos assim e no que se refere a casa dos budas ditosos também eu acho que é por causa do do conteúdo às vezes esse tipo de conteúdo podia dar mais assim causar curiosidade assim eu acho que não foi tanto uma escolha estética canônica quanto uma escolha de público pelo tipo de publicação também e pelo tipo de resenhas que saíram nos jornais que são muito exotizantes muito com esses títulos sobre ah o Eros nos leitos da Bahia João Baldo Ribeiro falando de sexo então essas esses títulos chamativos que pouco tem a ver com com a estética e as questões mais literárias e de humor de crítica que estão dentro dos romances do João Baldo Ribeiro Obrigado Helena se mencionou a situação na Alemanha que eu referia sim só de passagem na minha fala de ontem porque por acaso também o vivo o povo brasileiro foi traduzido e não sei quantas páginas ele realmente traduziu dos 500 porque depois há uma indicação de um co-tradutor e nós não sabemos em que medida o brand o brand de Kurt Maier Glass não é digamos uma revisão de um tradutor sem nome para pôr o brand para pôr o brand recreativo do que falou Odile no caso do Otávio Palff e só a partir deste momento digamos a partir deste mediador tão conceituado em 1988 com digamos um discurso um discurso que eu questiono não é porque é um discurso que ainda está numa brasilidade que não é o objetivo do João Paulo de Ribeiro só a partir de aí são traduzidas obras e como disse então foi o ano que passou em Berlim com uma bolsa de AD e escreveu diretamente para os jornais em 1990 e depois entraram as traduzções como Os Orisos do Lagarto Vida e Paixão de Pantonar o Correio claro que o Jargento Getúlio e Livro de Histórias mas agora tenho aqui o livro que foi publicado na feira do livro em Frankfurt de 1994 não tem mais não tem mais talvez tenham sido publicados mais depois mas acho que foi os anos 90 formam assim o auge o auge do João Paulo de Ribeiro agora não tenho presente os anos que referiu das traduzções em Itália são posteriores ou também nos anos 90 então a primeira do Sargento Getúlio é de 86 mas as seguintes são no final dos anos 90 é 97 99 e já nos anos 2000 é a Casa dos Putas de Tosos e é interessante também ver que a Viva o Povo Brasileiro foi publicado com a ajuda daquele programa de apoio à tradução que normalmente eu tinha feito uma pesquisa breve assim sobre os resultados desses programas de apoio e a maioria das vezes quem ganha são ou autores já canônicos portanto reedições de obras não traduzidas eu já tinha visto Machado de Assis os Drummond enfim autores canônicos e obras que ainda não foram publicadas em alguns países e Viva o Povo Brasileiro com o fato de ter ganho o prêmio provavelmente teve ganhou mais pontos enfim para chegar a ter esse apoio muito obrigado então agradeço a todos os intervinentes desta segunda sessão e já falei muito que a minha co-organizadora do simpósio é a Odila ainda quer algumas palavras assim finais desta sessão segunda sessão do simpósio bom apenas agradecer a você Orlando também agradecer a Andrea que foi a iniciativa dela que nos trouxe para esse projeto agradecer vocês os apresentadores e quem nos acompanhou pelo YouTube e simplesmente que foi um grande prazer estar com vocês com algumas pessoas que eu já conhecia ela conhecer pessoas novas como a Débora e a Simara e você Orlando e bom vamos continuar eu acho que esse é um campo que ainda tem muito para ser feito e que nós todos temos muito entusiasmo por esse tipo de trabalho então espero que a gente continue se encontrando novos encontros e novos projetos obrigado então é só repetir são os meus agradecimentos relativamente a esta sessão e a sessão da terça-feira e estou ansioso por ver estas contribuições publicadas no âmbito da publicação Abralic mas também como são temáticas que tem sempre interligações tem praticamente todas interligações todas estão de alguma forma interligadas também estou sempre disponível e sempre muito aberto a dialogar sobre estas temáticas por exemplo no caso da Débora que eu acho muito interessante também são estas ligações a Argentina como teve muita imigração e imigração de intelectuais da Catalunha e da Galiza e a Galiza e não só na própria tradução mas também como vimos na ilustração porque os calegos também tinham artistas especializados na ilustração e também trabalharam muito na Argentina e eu acho que este é um campo de investigação entre ilustração e texto traduzido muito interessante muito interessante muito interessante então adeus então até a próxima tchau até mais